Você vai conhecer agora a vovózinha do crime, presta atenção. Ô Marcelo, preparou a foto dela aqui pra mim? Preparou pra pôr aqui na tela? Uma senhora, se olha pra ela assim, quando eu olhei na ilha, ilha é o lugar que a gente faz as edições e as matérias, quando eu olhei o rostinho dessa mulher, dá uma vontade de dar um abraço, chamar de vovó, não parece ser criminosa de jeito nenhum, não parece de jeito nenhum, mas quando você chega perto, começa a ouvir a história dela. Bom, já que não tem a foto, vamos assistir a matéria comigo? Pode soltar aí, vamos lá. Esta região do Tindiquera, em Araucária, conhecida como Beco do Maranhão, o carro depenado e abandonado na rua é o ponto de referência. Ali na esquina, no barraco de madeira, a polícia fechou uma boca de fumo. Isso foi no dia anterior à nossa ida ao lugar. Ainda assim, as rondas da guarda municipal são permanentes, assim como a vinda de clientes. O homem dentro do escorte parou em frente ao lugar, mas nem desceu do carro quando percebeu que estava sendo gravado. Saiu de ré mesmo e sumiu dali. Quem comandava o esquema, encontramos presa na delegacia. Uma mulher de quase 60 anos, a vovó do tráfico. Crack, né? Não, só tem. A senhora ia fazer o que com isso? Aí eu uso também, sou usuário, né? Mas ia vender. Não sei, bem. Traficante sim, e vó também. Por isso, ela tem regras para o comércio de crack. Eu nunca vendi para as crianças, nem para as pessoas assim, né? Por quê? Porque sim. Não gostava, eu tinha dó. Para não viciar? Uhum. O tempo dava conselho para não usar. A vovó do tráfico vai permanecer presa até o julgamento. Mas a reputação que conseguiu, mantém o movimento no Beco do Maranhão. Repare nesses dois da moto, onde eles descem e entram na casa vizinha a famosa boca. Sai em seguida. E nossa conversa agora é com a mulher dona da casa. Mas esses dois que estavam de moto entraram na casa da senhora? Entram, você viu? Entram. E a senhora não sabe quem que é? Não conheço. Foi por causa das coisas que tinha aqui, da manhã que vendia. O que eles perguntaram para a senhora? Não, eles perguntaram que não tinha nada. Quem diria que uma mulher dessa idade fosse ter tal reputação, hein? O futuro que tem, vocês estão vendo como que eu estou, né? Só o que eu tenho que dizer. Parece coitadinha, mas o pessoal morre de medo dessa mulher. Dessa vovozinha aqui, ela manda bater, ela manda matar, se não pagar com juros, ficar devendo, ela faz um inferno, faz o diabo lá no bairro dela. E aí, gente? Tudo por causa das drogas.